Não tag de volta aí galera, infelizmente temos uma notícia aí pra vocês, não muito feliz né galera, porque é uma notícia aí pra quem conhece o Lucas Duco, segue ele, vocês vão ver, já deve ter visto na verdade, uma infeliz notícia que ele compartilhou aí no seu Instagram, que é sobre o falecimento infeliz aí do seu filho né, que ele tava tendo com a sua esposa Lorena. Então o Lucas Duco, ele postou aí no seu Instagram, pra divulgar aí esse infeliz acontecimento, ele falou o seguinte, Obrigado minha amada Lorena, por me proporcionar as 10 semanas mais felizes da minha vida, a confiança nos planos do nosso Pai Celestial, conforta e traz paz pro meu coração, e com a certeza de que o nosso presente há de chegar, em um tempo que não pertence a este mundo nem a nós, que é somente dele. E te amo e te admiro muito, estamos juntos, no aguardo dos próximos dias perfeitos, dos próximos dias de luta, dos próximos dias de busca. Então como alguns seguidores tiveram dificuldade para entender a situação descrita indiretamente no texto, o artista deixou no comentário da mesma publicação né, falou assim ó, Queridos, peço que leiam o texto com atenção e com carinho, nosso querido filhinho permaneceu conosco durante 10 semanas, ouvimos o coraçãozinho e isso nos encheu de alegria, mas pela vontade de Deus, hoje não ouvimos mais os seus batimentos. É um dia muito triste, mas como eu escrevi, confiamos nos planos do Pai Celestial, e que assim seja, obrigado pelo carinho. Uma celebridade inclusive comentou, cometeu, desculpa, cometeu uma gafe nos comentários da publicação, após não entender bem o texto. Preta Gil, a cantora, comentou o seguinte velho, parabéns queridos, que bênção. Ela removeu o comentário pouco tempo depois, e em seguida afirmou, Deus sabe de todas as coisas, fiquem bem. Apesar de sempre terem levado o relacionamento com muita descrição, Lucas e Lorena já estão juntos desde 2013, quando se conheceram no Caldas Country Show, festival sertanejo no interior de Goiás. Eles vivem juntos desde 2017, e a partir de 2018, o romance passou a ser mais público, quando pediu a noiva em casamento este ano, e Lucas registrou tudo e transformou isso em um videoclipe. Mas então, manos, infelizmente aconteceu isso aí, quem quiser, entra lá no Instagram do Lucas Lucco, deixa uma mensagem de apoio pra ele, comentem aqui embaixo também o que vocês acham sobre isso, que é muito importante. Deixem suas mensagens aí de apoio, beleza galera? Deixa o like no vídeo aí, pra fortalecer, se inscreve no canal que eu vou estar sempre trazendo notícias aí pra vocês, beleza? Um forte abraço, falou, e até o próximo vídeo. Fui!